Manda a fumaça baixar e a gente conseguir se ver Quem de nós vai se lembrar do que era pra esquecer Lembro o gosto do teu beijo, mesmo sem usar batom Tatuava no meu corpo, a gente ouvindo um som bom Hoje me bateu saudade daquele sorriso de sol Em meio a tanta tempestade, amor impresso no lençol Hoje esse sol que arde, pé na areia, brisa fresca e sal Tempera uma minha vontade de te ter assim ao natural Pé na areia, seu perfume, brisa e vento, sua boca com o sabor desse mar Não sei que dia é hoje, nem que horas são Eu congelei o tempo pra te conquistar Te desenhar nos versos dessa poesia Feito canção pro tempo não mais apagar Tatuado no teu corpo o meu abraço Que feito o laço, o vento pra te amar Quando a fumaça baixar e a gente conseguir se ver Quem de nós vai se lembrar do que era pra esquecer Lembro o gosto do teu beijo, mesmo sem usar batom Tatuava no meu corpo, a gente ouvindo um som bom Hoje me bateu saudade daquele sorriso de sol Em meio a tanta tempestade, amor impresso no lençol Hoje esse sol que arde, pé na areia, brisa fresca e sal Temperam a minha vontade de te ter assim ao natural Pé na areia, seu perfume, brisa e vento, sua boca com o sabor desse mar Não sei que dia é hoje, nem que horas são Eu congelei o tempo pra te conquistar Te desenhar nos versos dessa poesia Feito canção pro tempo não mais apagar Tatuado no teu corpo o meu abraço Que feito o laço, o canto pra te amar